Geografias pré-colombianas No período anterior à chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492, o continente abrigou três grandes civilizações. Assim, os Zincas, os Maias e os Aztecas. Foram civilizações pré-colombianas que habitavam o atual continente americano em diferentes épocas. São conhecidas por representarem grandes impérios com complexos sistemas organizacionais e culturais. Esses povos surgiram antes do aparecimento dos primeiros europeus em terras americanas. Por isso, são classificados como pré-colombianos. Referência a Cristóvão Colombo, um dos primeiros exploradores da Europa a chegar às Américas. Atualmente, muitas pessoas confundem a localização e o período em que cada uma dessas civilizações surgiu. Assim como as suas particularidades, por exemplo. A construção e o desenvolvimento de complexas organizações sociais, econômicas e políticas, além das grandiosas obras arquitetônicas, são algumas das características em comum entre os Maias, os Aztecas e os Incas. Diferenças entre os Incas, Maias e Aztecas. A civilização maia surgiu por volta do ano 2500 a.C., atingindo seu ápice de desenvolvimento entre os séculos VIII e IX. Nessa época, os Maias dominavam a atual região sul do México, a Guatemala, El Salvador, Honduras e Belize. Já os Incas habitavam a região da Cortilheira dos Andes, na América do Sul, onde atualmente estão localizados o Peru, o Chile, o Equador e a Bolívia. O Império Inca teria surgido por volta de 3 mil anos antes de Cristo e resistiu até meados do século XVI, com a chegada dos invasores europeus. Mesmo sendo tão antiga, o desenvolvimento da cultura Inca só se intensificou a partir do século XIII. Os Aztecas, por sua vez, são os mais novos e os que tiveram o menor tempo de existência. surgiram em meados do século XIV e entraram em declínio no século XVI, quando seu território começou a ser atacado por invasores espanhóis. Ao contrário dos Aztecas e dos Maias, os Incas não desenvolveram um padrão de escrita. No entanto, criaram um elaborado sistema matemático baseado em nós, distribuídos ao longo de diferentes cortas. Outra particularidade dos Incas é a sua língua oficial, o Quechua, que nos dias de hoje continua a ser utilizado em diversas localidades do Peru. Os Maias não possuíam um idioma oficial, mas sim diferentes dialetos. Os Aztecas, por sua vez, falavam o Nahuavdi. Na sociedade maia não existia mobilidade social, ou seja, os membros das classes mais baixas não conseguiam ascender a patamares sociais mais elevados. Porém, a ascensão social era possível entre os povos aztecas.